Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Jaque, aqui da Linda Casa. Gente, hoje eu vou falar pra vocês do nosso cobre-leito pompom. Decidi começar aqui nos nossos estoques pra mostrar pra vocês como eles ficam armazenados aqui. O cobre-leito pompom nós temos para cama casal padrão, pra cama queen e pra cama king. E as variações de cores são lindas, ó. A gente tem assim no palinha, no cinza, ai, aqui o rosê. E tem também aqui, gente, o caque. Posso abrir um aqui, Jaia, pra mostrar pros meus amigos? Gente, até a embalagem aqui, ó, do nosso cobre-leito é bonita. Eu vou só abrir, ó, tem zíper. Vou abrir pra mostrar. Ele chama cobre-leito pompom porque o acabamento nas quatro laterais do cobre-leito é assim, ó. Com esse detalhe em bolinhas, em pomponzinhos. Olha que graça. E esse detalhe em bolinha e pompom tem nos portas também. É muito bonito esse cobre-leito, viu, gente? Vamos subir lá nos estúdios? Aí eu vou montar um, vou arrumar um cobre-leito desse lindão aqui lá na cama pra vocês. Aí lá eu vou mostrando todos os detalhes, características. Vão comigo. E tá prontinho! Olha que beleza que ficou a nossa cama. Eu trouxe o nosso cobre-leito pompom na cor caque aqui pra cama. Achei que ficou um sucesso. E se você é novo por aqui e tá chegando agora no nosso canal, aproveita pra se inscrever, ativa aqui o sininho pra você receber todas essas belezas. Sempre que tiver novidade, a gente gravar vídeo novo aqui, chega pra você. Então, o nosso cobre-leito pompom, ele é composto por três peças. É o cobre-leito, né, que muita gente conhece também como colcha, e os dois portas. Vou começar falando do tecido. Gente, esse tecido aqui, a trama dele são 300 fios, 100% poliéster. O matelado dele aqui é muito bonito, olha, é pontilhado, é bem diferenciado. O tecido, gente, é bem gostoso, ó. É macio, ele tem brilho, bem acetinadinho. É um tecido gostoso e confortável. Outra cara... Ai, ó, e o matelado dele com essas listas, olha que impressão bacana que dá. Tanto de perto quanto de longe, né? Ele é bonito. O detalhe em pompom, que é o maior charme, né? A característica que mais chama atenção aqui no nosso cobre-leito pompom. Eu vou pedir, já, e você consegue pelo outro lado? Que aí eu já mostro a vira. Pra deixar o pompomzinho assim, fofo e super aparente, eu, gente, eu vou mostrar, vou mostrar desde o começo. Eu puxei, ó, um cobre-leito pra cá, aí depois eu só voltei a vira, que aí o pompomzinho fica aqui em cima. Olha que fofura, gente, que graça. Aí tem também, ó, os pomponzinhos aqui, gente, no nosso porta. Vou mostrar aqui pra gente filmar. Os pomponzinhos em todas as laterais. Esse porta, ó, ele tem o fechamento envelope com bastante sobra de tecido. Aí, gente, isso daqui é bacana porque o travesseiro não fica escapulindo daqui a hora que a gente vai deitar, né? Usar a cama. Isso aqui é muito bacana. Deixa eu voltar ele aqui. Ah, eu posso falar. Primeiro eu vou acabar de falar dele porque, ai, gente, eu quero contar tudo, né? Eu sou a tagarela. Oxa, aí eu vou pedir pra você voltar ali porque eu vou mostrar o tamanhão. Eu e a Jane de vez em quando, gente, a gente faz uma coisa que a gente gosta. Aí você monta aí na sua casa conforme você gostar. Nós escolhemos uma cor muito querida pra gente que é a cor caque, mas aí nós temos as outras cores também, que é o palha, o cinza e o rosê. E nós escolhemos, a nossa cama aqui do estúdio, ela é queen. Aí nós pegamos o tamanho king, que é um tamanho um pouquinho maior, pra acontecer isso aqui, ó. Ficar essa sobra. Tá vendo aqui, ó, que ele tá arrastandinho. Ai, sobrou uma linha aqui. Ele tá arrastandinho aqui, gente. A gente gosta desse aqui. Às vezes a gente monta a cama aqui com um tamanho maior do que o tamanho da nossa cama, só pra dar esse efeito assim. Agora, caso você goste do cobre-leite certinho aí na sua cama, aí você teria que pegar o queen mesmo que aí ele fica um pouquinho mais curto aqui. Ele não fica arrastandinho, assim como tá o nosso. Aí eu quero aproveitar, pra você que gosta de uma cama posta, hoje nós montamos de forma bem simples, mas vou indicar pra vocês também. Porque a nossa loja virtual, gente, tem mais de mil produtos. Que aí dá pra você criar várias combinações. Aliás, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo com a nossa loja virtual. Lá tem de tudo e mais um pouco pra você deixar a sua casa linda e maravilhosa. Essa composição que nós usamos aqui, gente, colocamos um jogo de lençol simples, que é apenas três peças. O aqui de baixo é um lençol elasticado. Consegue vir aqui? Já mostra a qualidade dos nossos jogos de lençol elasticado. É elástico do bom, que fica presinho, fácil de encaixar. Então, pra esse jogo aqui, eu escolhi a cor palha de poliéster. Então, o lençol de baixo e ele acompanha as duas franhas com ponto palito. E pronto. Uma cama bem simples, fácil de montar, não gasta muito tempo aí pra você decorar a sua cama. Deixa linda e maravilhosa. E aí, lindezas? O que vocês acharam aqui do nosso cobre leito pompom? Se ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais, alguma outra característica, ah, vê que eu esqueci de falar alguma coisinha, pode perguntar aqui. Deixa aqui nos comentários que eu respondo pra você. Ô, Jeane, você acha que os meus amigos que estão assistindo esse vídeo querem cupom de desconto? Sim! É! Então vocês querem, vocês terão. Já tá aqui na tela o cupom LINDA05. Com esse cupom, você garante 5% de desconto. E não só nesses produtos que eu mandei aqui, em qualquer produto da nossa loja virtual. E, gente, tem mais! Se o pagamento for no Pixzinho, além do 5% de desconto do LINDA05, mais 5% no pagamento no Pix. Tá bom? Tá, então aproveita. Lindezas! Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Linda Casa, decorando em um clique.